Beleza, meus amigos, vamos dando continuidade ao programa Nossa Terra, Nossa Gente aqui pela LPTV, canal 6.1 digital em HD, chega a rima, ô mundo vai sem porteira, acaba não, olha meus amigos, daqui a pouco nós vamos receber esses caboclo que estão tocando aí, Lourinho Júnior, Lourinho do Acordeon, acaba velho, acaba de gado, eu quero mandar um abraço grande aqui para o seu Ayrton e Dona Fátima aqui em Aracaju, muito obrigado, você que tá ligadaço aí com a gente, a gente agradece demais, quero agradecer também aqui a Dona Maria e o seu Miguel e o meu amigo Luiz lá de Malhador que tá, né, marcando presença com a gente, valeu meu raqueiro, aquele abraço, ê mundão vai, vou chamar agora, vem pra Vem pra cá, Lourinho do Acordeon, acabou pro rei de gado, toma cinco pra fazer dez Olha nós, olha nós de novo, ó, é nós de novo. Começando em 2019 com o pé direito. Batendo na porta. Oi! É nóis. Segura, firme. Segura e firme, graças a Deus. Botar a cana pra moer, que é doce, mas é dura, não é mesmo? Ah, é verdade. E o bicho é brabo, mas não é doce. O bicho é brabo, mas não é doce, é isso. E aí quando é doce, a gente segura um, o outro vem e morda a gente. É isso. Mas vamos botar pegado. Vamos botar pegado. 2019, um abraço aí pra todos que estão nos assistindo. Um abraço da família Lourinho do Acordeon. Que Deus abençoe a todos, a família PNP. E a gente vem com o pé direito. Não pode ser com o pé esquerdo, não. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele no comando, a gente resolve tudo. Ave Maria, é bom demais. Beleza, Jorge. Vamos botar a cana pra moer? Vamos botar pra moer. Botar fogo na carreira? É, o centenário do seu Gonzaga, que já passou e a gente vai fazer essa homenagem pra ele. Oh, beleza. Parabéns pelo trabalho. Puxa fora e seu grec, seu rabengar. Vamos de bola. Vamos de bola. Vamos, meu Sergi. Canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz. Tua sanfone, se a cantar me faz feliz. Toca Luiz, canta Luiz. Canta Luiz, canta Luiz. Quero dormir agora com sua voz. Vai asa branca, canta lá no juazeiro. E o aço preto já chegou pra me escutar. Diz a gama que me espere no juazeiro. E o carão já está começando a cantar. Canta Luiz, canta Luiz. Tua sanfone, se a cantar me faz feliz. Toca Luiz, canta pra nós. Quero dormir agora com sua voz. Uma sanfona, jibão e chapéu de couro. E o cantar desse grande santo meu. Suas canções já constreitou todas de ouro. Sendo cantada pelo povo do mundo inteiro. Canta Luiz, canta Luiz. Tua sanfone, seu cantar me faz feliz. Tua sanfone, seu cantar me faz feliz. Toca Luiz, toca Luiz, canta pra nós. Quero dormir, acordar com sua voz. Vai asa branca, canta lá no juazeiro. O aço preto, já chegou pra me escutar. Diz a gama que me espere no juazeiro. E o carão já está começando a cantar. Canta Luiz, canta Luiz. Tua sanfone, seu cantar me faz feliz. Tua sanfone, seu cantar me faz feliz. Toca Luiz, canta pra nós. Eu quero dormir, acordar com sua voz. Uma sanfona, jibão e chapéu de couro. E o cantar desse grande santo meu. Suas canções já escutou, rosas de ouro. Sendo cantada pelo povo do mundo inteiro. Mas canta Luiz, canta Luiz. Oi, tua sanfone, seu cantar me faz feliz. Toca seu Luiz, canta pra nós. Eu quero dormir, acordar com tua voz. Oi, seu Luiz. Oi, nossa. Canta, seu Luiz. Oi, beleza. Canta, Luiz. Canta e viva a bandeira forrozeira, menino. Oi, sanfoneiro, vai fazendo um caqueado aí pra nós. Que eu vou falar aqui dos nossos colaboradores. Pra nós botar a pegada aí com ele, o Lourinho. Júnior Lourinho do Acordeon. Meus amigos, nós temos aqui o apoio cultural da Madeireira Gepasso Limitada. Que é uma tradição há mais de 30 anos. No comércio de madeiras com indústria própria. Na cidade de Mojulá, no Estadão do Pará. Aqui em Aracaju, fica localizado na avenida Engenho de Tito Tavares. Número 1180, no bairro de Artulio Vargas. Estamos prontos para atender todo e qualquer pedido em madeiras. Falou, Madeira? Falou, Gepasso. Telefone de contato é 079-3214-3882 ou 3214-2706. Falou, Madeira? Falou, Gepasso. Ei, vaqueirama do meu Brasil. Vamos botar a cana pra moer. Vem pra cá, Lourinho. Vem pra cá. No moído do pará. No moído da gota serena. Nós bota torando o eixo, mano. Graças a Deus. 2019, vai ver como é que dá a carga todinha, não é mesmo? Botando pra descer. Aí nós é de brincadeira, descer que é subir na heladeira. Heladeira e contramão. A verdadeira. Um abraço pra meu pai, Lourinho do Acordeão, que está em casa. Que é o patrônio do forrozão, Lourinho do Acordeão. Dona Maria do Carmo, que está assistindo o programa. A todos. Quero mandar um abraço ao povo do Porto da Folha. Alô, Porto da Folha. Está vendo nós aí, macho? E sempre está almoçando lá no restaurante Velho Chico. Na beira do Rio, que é nosso. Eu vou lá a qualquer hora desce, hein, macho? Eu já disse a você, o negão. Não precisa convite, não. Nós vai. Não precisa convite pra nós ir lá, né? Junta trinca e desce. Junta trinca da Pelipé e desce pra lá. Pra gente fazer um ruio pesado e comer um pirão de peixe. Vamos botar pegado. Botar que nem bota nem pra bota no sertão e soro pra fogo. Pessoal da Nossa Senhora da Glória, aquele abraço. Um abraço a vocês de Poço Redondo, Monte Alegre. Meu Sergipe em peso, um abraço de lourinho. Ó, Vaqueirama em peso, que curte lourinho do acordeão por aí afora. Um abraço a galera de instância, que eu recebi um convite recentemente. Um abraço a vocês do norte, sul, leste e oeste do Brasil afora. O Brasil todo. O mundo todo aí é neto. Valeu, Vaqueira. Vai, 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 puxa o fone, menino. Ô, Vaqueira. Eita coisa, amor. Chama no chão. Bota pra descer, menino. No meu galope nos quatro grandes do mundo Me vaquejada, me rodeia o campeão E o moreno, um abraçado, um boiadeiro E seu cavalo galopando no cartão E a morena mais bonita desse mundo E o seu corpo tá de cima, meu Deus Pedi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Pedi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Vai, vai, puxa o fone, vai Pedir a ela pra me dizer o seu nome Abraça a família Peripeira, meu amigo João Paulo Rapaziada que está aqui presente também Um abraço, meu amigo É nós, é nós, é nós, é nós, é nós, amor Puxa o fone No meu galope nos quatro grandes do mundo E batejada com o peito E o perrante na boca do boiadeiro E seu cavalo galopando no cantão E a morena mais bonita desse mundo E o seu corpo parecia um violão Pedi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, ô lourinho, digo não Pedi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não E vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Me dire a ela, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Me dire a ela, boiadeiro, vai Um abraço, o vaqueiro, o João Costa Que tá presente ali Puntado e seu cavalo Puxando o bão do morão Alô, vaqueirama do meu Brasil Vaqueirama da Maria Vaqueirama de Alagoas Abraço, o Lourinho Ó o Rojão, o Lourinho no cartão Eita, o Rojão Eita, o Rojão Eita, o Rojão Presta atenção no serviço, menino Que tá todo e vai dar meio-dia Ó, moçada chonada do meu Brasil Vamos botar descendo Que subi na ladeira e a contramão Ó a pisada Vem pra cá, Lourinho, vem Vem pra cá, macho Amigo Rildo É o Rildo É o Rildo Aqui tá chegado É o Cristiano, meu irmão, né Aqui todo mundo já conhece Que é meu filho, Eric, né É o meu sanfoneiro Sou seu fã Sou seu fã Ravengar, você sabia que Ravengar agora tá com... Ele agora anda de... Jetski? Jetski, não, é Lancha Lancha De vez em quando ele tá na Ilha do Ouro Andando de Jetski É, moçada, claro, né Eu disse lá, mas o Rio tomou água, hein Ó, eu disse a ele já Eu tava me perguntando hoje Eu disse, o Rio tá lá em cima, viu Cuidado que ele mata sapo É, tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Isso é uma peça maravilhosa aqui É, gente boa demais Top 10 Vamos cantar mais? Eu vou cantar uma canção Eu vou cantar uma canção de Theo Azevedo A qual eu gravei há três anos atrás Grande poeta Meu orgulho é ser vaqueiro Pra todo vaqueirama do meu Sergipe Pra todo vaqueirama do Brasil lá fora Aí eu vi vantagem Mas antes deixa o telefone de contato aí Pra o nosso covão Se ligar, né Isso É o 79 Tem aquele novezinho, né É, tem que ter o nove na frente O nove mudo Não complica a vida do artista, né É, 9991-3355 799991-3355 Fala com o vaqueiro mesmo aqui Beleza E a gente vai embora É só ligar Liga, 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 liga Vou chamar Bota focando, vaqueiro Então Meu orgulho é ser vaqueiro Vamos se bora Ô, vaqueiro, manda em boca da folha Prepara o cavalo Que a festa de gigante Tá chegando, menino Na quebrada do sertão Da catinga o tabuleiro Do carrasco abaixinho Do cerradão no meleiro Em qualquer lugar do mundo Revela todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Bora, tchau, tchau, tchau Eita que coisa boa Não tem inveja de nada Não tem inveja de nada Do doutor Algarveiro Não me porto com diploma Não dou bolas pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já tem vários países E meu orgulho é ser vaqueiro Isso aqui é bom, menino Em hotel de cinco estrelas Posso perder-me um ano inteiro Disfrutando por domia Gastando muito dinheiro Isso eu não me arrependo E assim eu vou vivendo Meu orgulho é ser vaqueiro Eu gosto do som da viola Do toque do sanfomeiro Da carne de sal assada E de um feijão tropeiro Isso é coisa que eu não levo São as coisas que eu mais quero E meu orgulho é ser vaqueiro Eita, menino Puxa fora E quando eu passe não quero Nem susteza ou choreiro Eu só quero alegria Eu só quero alegria E um canto bojadeiro Nem um apagado E um apagado E um apagado O povo lendo Essa aí morreu Dizendo E meu orgulho é ser vaqueiro Alô, minha família do cubo Família bonita, família linda e maravilhosa Um abraço pra vocês Vai nós aí Vamos embora Vamos embora Para fazer o novo Vem ao cordão, menino Vem ao cordão, menino Lourinho do acordeão Botou, foi pocando, macho Vai segurando aí Vai segurando o caqueado Lourinho Bom demais, né? Demora só um bocadinho Que a gente vai voltar já Graças a Deus Fica voltado Voltar pegado Voltar em peça E coisa linda Valeu, gente Daqui a pouco a gente volta com ele Lourinho, Júnior Lourinho do acordeão Botando, pocando E tome forró E tome forró